Você está em busca de uma colocação no mercado de trabalho? Que tal fazer um curso no SECOM? Ao meu lado, a Ana Paula Marçal, que é coordenadora do SECOM. Ana Paula, quais são os cursos oferecidos? Os cursos, eles são cursos de pequena duração, tem na área de informática, que seria manutenção, design gráfico e outros, Excel avançado, AutoCAD. Tem na área de administrativa, que seria departamento pessoal, outros cursos de diversas áreas. Das áreas de saúde, a gente está com cuidador de pessoas, injetáveis e vários outros. São muitos cursos. Como se inscrever? Tem que comparecer lá na escola, que a gente vai dar a relação de documentos, que seria identidade, CPF e alguma documentação escolar e fazer a inscrição na própria escola. As pessoas devem se apressar, porque o prazo é curto. Isso, a gente está com o início das aulas a partir do dia 24 de outubro. Então, a gente vai fazer matrícula até esse período. Ok, Ana Paula, obrigada pelas informações. Uma ótima oportunidade, né? Bruna Carriço para a TV Candidés. Bruna Carriình. Bruna Carriço para a TV Candidés. Um ༼� mês de hoje. Comigo? Comigo comigo. Obrigado.